Como colocar o computador do Windows 11, ou configurar o Windows 11 no caso, para desligar automaticamente todos os dias em um horário específico? Se você é assim como eu e esquece o computador ligado a noite gastando a sua energia a toa, esse vídeo aqui vai ser bem útil pra você, então você vai conseguir economizar em alguns trocados de luz aí dentro da sua casa ou dentro do seu escritório. Seja muito bem vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael, e sem muito mais delongas vamos iniciar aqui o nosso passo a passo dentro do Windows 11. O primeiro passo então que você deve fazer é abrir o agendador de tarefas, você vai entrar no menu iniciar do Windows aqui, e vai pesquisar por ele, agendador de tarefas. Ao localizar o ícone, você vai clicar sobre ele, o seu Windows 11 vai exibir esta janela aqui e aí você vai clicar aqui nesta opção, criar tarefa básica. O Windows pode ser que demore um pouquinho aí pra carregar essas informações, mas ele vai abrir esta janela aqui, assistente para criação de tarefa básica, criar uma tarefa básica. Na primeira opção, você vai editar o nome desta tarefa pra você identificar na sua lista de tarefas caso você acrescente mais outras aí. Eu vou nomear aqui como desligar automaticamente. E na descrição, desligar. Você pode colocar o nome e a descrição da sua preferência, não tem muita importância ou necessidade aqui nesta etapa. Ao você preencher, você vai clicar aqui em avançar. Nesta parte aqui do disparador, você vai escolher a opção que mais te faz necessidade. Por exemplo, desligar o computador diariamente, semanalmente ou mensalmente. Aqui no meu caso, como o intuito é desligar e economizar energia, eu vou deixar em diariamente. Aqui eu vou clicar em avançar. Aqui você vai definir a data que ele vai iniciar esta tarefa. No meu caso aqui, 12 de 7 de 2022. E eu vou deixar agendado pra daqui 3 minutinhos, então eu vou deixar 31, 31, 16 e 31 e 00. Esta parte aqui de repetir a cada 1 dias, você pode deixar como está mesmo. E aí pode clicar aqui em avançar, depois de definir a sua data e o seu horário de desligamento. Reforçando que ele vai iniciar a partir desta data e continuar até você dar o stop na tarefa ou excluir esta tarefa, ok? No final do vídeo, eu vou mostrar como você pode reverter isso também. Aqui você vai clicar em avançar. Nesta opção, você vai deixar aqui que ação deve ser executada pela tarefa. Você vai deixar esta opção marcada aqui, iniciar um programa. E vai clicar em avançar novamente. Aqui na parte de script, você vai digitar o seguinte, shutdown, com N no final. E aqui em adicione argumentos, você vai digitar, "-s", espaço, "-t", espaço, zero. Atenção nesta parte aqui, tá? Isso daqui vai forçar com que o seu Windows desligue, independente dos programas que estão abertos aí no seu computador. Então se você tiver, por exemplo, Word, Excel, Corel, Photoshop, com projetos abertos onde você está editando esses arquivos, quando ele fizer o comando para desligar, ele não vai perguntar para salvar esses arquivos. Ele vai simplesmente fechar o seu computador e desligar. E você vai perder as coisas que você fez se você não salvar previamente. Então não esqueça programas aí abertos com edições não salvas, ok? Feito isso aqui, é só você clicar aqui em avançar. Windows vai exibir aqui o resumo das tarefas. E você pode clicar aqui em concluir. Se você deseja listar essas tarefas e ver o que vai acontecer aqui dentro do computador, na mesma tela aqui do agendador de tarefas, é só você clicar aqui ó, Biblioteca do agendador de tarefas. E aí se você quiser excluir a tarefa ou editar ela, por exemplo, o horário que ela vai acontecer, é só você identificar ela aqui na lista. Se você quiser editar a tarefa ou mesmo excluir ela, é só você clicar aqui sobre ela. E aí você pode clicar aqui em excluir. Ou se você quiser editar o horário dela, é só você clicar aqui, por exemplo, duas vezes sobre ela. Aqui em disparadores, você vai clicar sobre ela e vai clicar aqui em editar. Aí aqui ele vai mostrar o horário novamente. Eu vou acrescentar mais 5 minutinhos aqui, ok e ok. E finalizamos aqui então o nosso passo a passo pra te ajudar aí a como desligar o Windows automaticamente. Eu espero que essa dica tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também e se inscreva aqui no canal pra continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias sobre tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Aqui ficou alguns vídeos pra você continuar aprendendo mais com dicas bem legais, muito obrigado e até o próximo vídeo.